Olá, muito bom dia! Agora, pontualmente, 11 horas e 30 minutos, a gente começa com imagens desse caso, já mostrado aqui no jornalismo do SBT, do corpo que foi abandonado, enrolado em uma lona lá em Araçatuba. Novidade desse caso, polícia identifica e prende um casal que participou na execução da pessoa encontrada morta aí, enrolada por uma lona lá em Araçatuba. O corpo foi encontrado no dia 4 de março, depois de ter sido jogado no meio da rua do bairro Planalto. Outras pessoas também estariam envolvidas, mas a novidade agora é que, por enquanto, duas pessoas presas. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer todas as informações, trazer a motivação desse crime, desta execução e com o que segue agora a investigação da polícia. Muito obrigado pela sua companhia, todas as pessoas de bem que estão aqui no SBT Interior. Meu nome é Sandro Pires, mas pode me chamar de amigo. Estamos juntos a partir de agora para levar a notícia para você. Bom dia, Sandro Pires! Homem da ripa, meu amiga! Estamos chegando juntos nesta quinta-feira, 14 de março de 2024. E você sabe, a notícia chega primeiro aqui. Eu vou te fazendo companhia nesse horário de almoço, eu e toda a minha equipe, que desde muito cedo está preparando o programa. Você pode participar já através do WhatsApp 981-278-656, também mandando mensagens. Tem minha rede social também, é arroba Sandro Pires da TV. Participe com a gente, a sua participação é muito importante, comentando o conteúdo do programa e também mandando sugestões. A gente começa falando que em Prudente, um jovem de 19 anos, perdeu a vida em um acidente de trânsito. O caso foi no Jardim Eldorado. Nós temos agora na nossa janela da notícia a Jéssica Tábuas. Vai trazer todas as informações a respeito dessa notícia triste, né? Como é que foi, Jéssica? Bom dia! Oi, Sandro, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, a polícia militar foi chamada pra atender esse caso, né? Um acidente de trânsito no Jardim Eldorado, em Presidente Prudente, como você disse. E chegando lá, a polícia já não encontrou a vítima, esse jovem de 19 anos, porque ele já tinha sido resgatado por uma unidade aí de resgate, né? Mas testemunhas que estavam ali no local, Sandro, disseram que viram esse jovem de apenas 19 anos em uma motocicleta. Ele estaria empinando essa motocicleta, quando então perdeu o controle da direção e acabou batendo num poste de iluminação. Como ele já tinha sido levado pro hospital regional, a polícia fez ali, chamou a perícia pra fazer todo o trabalho, mas a polícia acabou apreendendo essa motocicleta e viu que ela estava com o licenciamento vencido desde 2021 e o pneu dianteiro estava totalmente liso, viu, Sandro? Com essa apreensão, a polícia então decidiu ir até o hospital regional pra autuar essa vítima, mas chegando lá, a polícia descobriu que ele tinha morrido. Ele não conseguiu aguentar aí os ferimentos por conta da batida e acabou perdendo a vida nesse acidente. De qualquer forma, as investigações ainda continuam, viu, Sandro? É, tem que continuar pra saber se não tem outro veículo também envolvido, né, checar todas essas informações. O trânsito é bastante complicado, né, é bastante arriscado e se a pessoa acentua o risco, aí fica difícil realmente. Mas de qualquer forma, os nossos sentimentos aos familiares desse jovem, atenção juventude, muito cuidado, não adianta arriscar, hein? Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica, daqui a pouquinho ela retorna com mais notícias. Você sabe, a nossa equipe já está a postos pra levar a informação. Eu sou o garçom da notícia, levo de bandeja pra você nesse horário de almoço, nesta quinta-feira. Ainda hoje nós vamos falar sobre a justiça que realiza uma audiência, no caso, Micaele. A menina de 10 anos foi estuprada e morta a facadas em São José do Rio Preto. O acusado foi identificado por câmeras de segurança que mostraram ele saindo da construção onde a criança foi morta. Aí você está vendo imagens do velório, imagens da câmera de segurança de uma residência lá na localidade. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todas as informações e o porquê, qual o direcionamento que a justiça toma depois dessa audiência de instrução. Tá bom? Já, já, aqui no primeiro Impacto Interior, foi preso em Andradina o suspeito de ter cometido o primeiro feminicídio do ano na cidade. O homem é ex-companheiro da vítima. No último sábado, ele teria agredido a ex-mulher, Vanessa Rodrigues de Oliveira, de 24 anos. Ela conseguiu fugir das agressões e pediu ajuda para uma sobrinha, às três horas da manhã. A mulher foi levada para uma UPA com dores na cabeça e no corpo, mas ela foi liberada pelo médico para ir para casa, mesmo com as dores. Vanessa morreu um dia depois, enquanto dormia. E a suspeita é de que as agressões tenham causado um coágulo no cérebro. O suspeito das agressões foi preso ontem no Jardim Europa e levado para o plantão policial de Andradina. Ele segue a disposição da justiça. É um caso triste, bárbaro. Duas situações da agressão. Segundo informações até passadas ontem, a vítima teria sido abusada sexualmente, agredida, conseguiu se desvenciar do sujeito, foi buscar ajuda médica e acabou sendo liberada. Aí fica a pergunta até, são dois casos, dela ter sido abusada sexualmente, agredida e o outro caso do pessoal ter liberado ela. Não fizeram nenhum exame, a mulher foi agredida na cabeça. A consequência da agressão, poxa vida, que triste isso. A gente vai continuar nesse caso, ouvindo a família e ouvindo também os responsáveis, viu? Olha, a gente traz diariamente aqui notícia de todos os lados. Nós estamos cobrindo 202 municípios nas regiões noroeste, oeste do estado e a notícia chega, chama a atenção, a gente mostra para vocês. Presta atenção nessa. Um paciente fugiu da UPA e levou a cadeira de rodas embora. O caso foi aqui em São José do Rio Preto. Vamos abrir a nossa janela da notícia com esse caso curioso. A Larissa Cruz vai contar tudo para a gente. Bom dia, Larissa. Sandro, olha, esse caso aí é no mínimo peculiar, viu? Bom dia, bom dia para todo mundo. Olha só como tudo aconteceu. Um músico de 46 anos estava internado aqui na UPA Jaguaré, mas aí ele decidiu por conta própria, que já estava bem, que poderia ter alta. Pois bem, foi isso que ele fez. Ele saiu aqui sem ter autorização de nenhum médico e com ele, ele levou uma cadeira de rodas. Claro que mais tarde a Guarda Civil Municipal conseguiu localizar esse homem com essa cadeira de roda. É que eles estavam em uma outra ocorrência no centro da cidade e esse homem saiu daqui e foi lá para o centro. Então, a guarda municipal, desculpa, viu ali essa cena inusitada, o homem com uma cadeira de rodas, porque detalhe, ele não é cadeirante, tá? E também ele não informou o porquê que ele teria levado aí essa cadeira. Então, a guarda percebeu ali essa movimentação estranha, o pessoal aqui da UPA também já tinha comunicado que um paciente teria fugido com uma cadeira de roda e abordou aí esse homem. Nessa abordagem, ele disse aos guardas civis municipais de que uma médica aqui da UPA teria deixado ele levar a cadeira, que ela falou que ele poderia, que era dele, que poderia levar. Pois bem, claro que a médica, né, a versão da médica é outra, ela disse realmente que esse homem fugiu aqui da UPA Jaguaré e levou essa cadeira. Segundo a comunicação da Guarda Civil Municipal, esse homem foi encaminhado aí, voltou para receber atendimento médico e a cadeira foi apreendida e trazida de volta aqui para a UPA Jaguaré. E claro, esse homem não foi pego ali, né, ele não foi pego no ato, né, ele não foi pego no momento, então não foi um flagrante. Por isso, ele não tem ali, né, não foi decretada a prisão, mas ele pode sim responder por furto, viu, Sandro? E como eu disse, ele não informou o motivo de ter levado essa cadeira de rodas aí com ele e levado isso aí para o centro da cidade, para o calçadão. Como eu disse, realmente é inusitado, né, a gente não sabe o que passou pela cabeça desse homem, se ele queria vender ou se levou esse objeto por algum outro motivo, mas, como você disse, curioso, né, Sandro? Totalmente curioso, né, o sujeito não estava querendo nadar a pé, né, calorzão, né, a pessoa para sair de um hospital, de uma unidade hospitalar, que seja uma UPA, né, a pessoa tem que ou receber alta ou assinar um termo de responsabilidade. Porque a gente acabou de mostrar um caso aqui na nossa região de uma pessoa que foi liberada por um médico, chegou em casa e acabou morrendo durante a noite, né, então não é assim, ah, não, eu estou bem, estou bem. Não, tem um profissional lá te atendendo, a gente cobra tanta eficiência por parte dos profissionais da área da saúde, o pessoal estava atendendo ele e ele decidiu ir embora e levar, né, um bem público. É uma cadeira de rodas, como tudo que é utilizado lá na UPA, é do povo, mas não é porque é de utilização pública que o sujeito vai achar que é dele e vai levar embora, né, aí pode ser considerado um furto realmente. Muito bem, a gente fica acompanhando esse caso inusitado, né, muito obrigado Larissa pelas suas informações, a gente vai dando sequência aqui, daqui a pouquinho a Larissa volta porque está acontecendo um monte de coisa na nossa região, nossa equipe já está espalhada e você sabe, noticiário 100% regional ao vivo, levado a sério para você que está aí, de repente, numa hora de almoço, acompanhando a gente, liga sua TV aqui no SBT de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, te faço companhia, junto com a equipe. Durante o patrulhamento de rotina no bairro Nova Esperança, em Rio Preto, a polícia militar se deparou com quatro pessoas, dois homens e duas mulheres. Ao avistarem a viatura, os homens fugiram, pulando muros e telhados, as mulheres ficaram, uma delas menor de idade. A maior disse que foi ao local por conta de drogas, não deixando claro se estava ali para comprar ou vender o entorpecente. A menor moradora da casa contou que um dos fujões era irmão dela e que ele vendia drogas na residência. No imóvel foram encontrados dois pedaços de crack e dez pedras da droga já embaladas e prontas para venda. Na garagem foi localizada ainda uma moto, produto de furto. Foi registrado o boetim de ocorrência por tráfico de drogas e receptação de veículo. A polícia vai investigar esse caso. Ninguém foi preso. Olha, você que está aí na sua casa, está no seu trabalho, está aí na correria do dia a dia, muito obrigado. Está enfrentando calorão, né? Temperaturas altíssimas. Nós estamos aí com mais uma onda de calor lá em Presidente Prudente, previsão 37 graus. Aqui em Rio Preto 33, Sarasatuba 36, mas a sensação térmica é pesada. Você pode participar com a gente, viu? Pode mandar aí a sua mensagem, sua foto, o seu pedido de alô. Também pode mandar a sua sugestão de reportagem. Está aqui o nosso WhatsApp e através dele você manda também reclamações, denúncias. Pode filmar aí ou recebeu um vídeo, um flagrante aí, algo inusitado. Participe com a gente, você ajuda a gente a fazer o primeiro impacto interior, que é um noticiário abrangente, completo, feito com muita responsabilidade, seriedade por uma equipe competente. Tá bom? Então participe com a gente, já está liberado o WhatsApp do povo aqui. 17-981-278-656. 11 horas e 43 minutos, vamos para um rápido intervalo comercial. Em instantes, nós vamos falar sobre a prisão ontem do homem suspeito de trocar tiros com a polícia depois de ter roubado uma caminhonete de um comerciante em Ibirarema, região de Ourinhos. Não saia daí, a gente volta já. 11 horas e 46 minutos, a gente continua aqui no SBT Interior, trazendo para você as notícias da nossa região. A gente falou no início do programa e eu trago agora todos os detalhes. Vocês estão lembrados do caso do corpo que foi deixado abandonado no meio de uma rua em Araçatuba, enrolado por uma lona. Foi no começo deste mês, dia 4. A polícia conseguiu esclarecer detalhes desse crime e descobriu requintes de crueldade relacionados a este homicídio. Nós preparamos uma reportagem com todos os detalhes para você. Vamos ver. O crime que chocou a região teve detalhes de crueldade, do começo ao fim. Arrastaram o corpo até o fundo da casa, ali fizeram uma cova rasa, enterraram o corpo, cobriram o corpo com colchão. Inclusive ela pediu ferramentas para enterrar o corpo ali próximo. Nós levantamos, as pessoas confirmaram. Ela acabou pedindo ajuda para tirar o corpo do quintal da casa, desenterrar o corpo tirado ali, porque o corpo já estava chegando, não estava enterrado de uma forma que a polícia podia, se identificasse a casa, encontrar o corpo. Então ela pediu ajuda para três pessoas para tirar o corpo dali. O corpo de Fábio César Correia, de 49 anos, foi encontrado enrolado em uma lona, no meio de uma rua, no bairro Planalto, em Araçatuba, na madrugada do dia 4 de março. A vítima foi executada dentro de uma casa, que fica a 60 metros do local. A dona da residência confessou à polícia que matou o homem, que segundo ela, teria tentado estuprá-la. Ela confessou que iniciou a agressão à vítima, alegando que a vítima teria estuprado. Estamos checando essa informação, porque essa moça, a terceira ou quarta vez já, que ela se envolve a ocorrência, ela fala que toda vez ela está estuprada. Então, ela sempre dá essa aversão. Ela confessa que ela iniciou agressões na cabeça da vítima, onde ela teria usado um cano de hidráulica. E depois, o rapaz que saiu com ela teria continuado as agressões até a vítima vir a óbito. Essas pessoas que são usuários de drogas, que fazem uso de drogas com ela, inclusive adquiriam drogas com ela também, resolveram ajudar. Um deles é um Uber que possuiu o carro onde dispara, foi identificado, e outros dois são amigos. Ao todo, seis pessoas estão envolvidas nesse caso. A mulher que morava na casa onde aconteceu o crime está presa por homicídio e ocultação de cadáver. O namorado dela, que também teria participado da execução, está foragido. Outro homem, que morava na mesma casa, foi preso e vai responder por ter ajudado a esconder o corpo. Já os três responsáveis por desovar a vítima também vão responder por ocultação de cadáver, mas nesse caso, em liberdade. Ela não tem condenação criminal, o que está foragido tem condenação por tráfico, e o que morava na casa tem condenação por roubo e furto. Segundo a polícia, não fazia parte do plano dos criminosos deixar o corpo em um local aberto. Mas o peso e o mau cheiro fizeram com que os homens que estavam no porta-malas do veículo soltassem a vítima no meio da rua. Tentaram, então, tirar o corpo, levar o corpo dali, enrolar na salona, segurando duas pessoas no porta-malas e o motor dirigindo o carro, desovar o corpo em outro lugar. Andar por cerca de 60 metros, acho que não mais que isso, o corpo começou a ficar pesado, não aguentaram, resolveram, então, soltar a luna com o corpo e deixar o local. Meu Deus do céu, que caso, né? A gente não pode esperar coisa muito diferente de pessoas que estão aí no tráfico, no uso, né? São pessoas que já estão num mundo diferente do nosso. Não pensam com consciência, com coerência, né? Você vê como é que é. E quando a gente fala, ah, o casal suspeito de matar dessas pessoas, o casal é o sentido um homem e uma mulher, né? Porque a pessoa que se relacionava com a mulher que foi presa aí, dona da casa aí, que, segundo informações, estava no tráfico e a vítima teria ido lá para consumir drogas, pelo que passou a polícia, né? O que a pessoa que se relacionava com ela ainda está foragida, né? A gente vai continuar acompanhando, a polícia fez um excelente trabalho, desde o início aí, com essas imagens, né? Com o esclarecimento e a identificação do carro, chegaram até essas pessoas. E é questão de tempo aí para prender todo mundo, né? Todo mundo aí e preso, realmente, as pessoas, meu Deus, que crueldade, né? Como que as pessoas enterraram o corpo no quintal da casa, depois desenterraram para levar para um outro local. Meu Deus do céu! Parabéns à polícia aí, com o trabalho de investigação e esclarecimento. Olha, em instantes, em Guararapes, presta atenção, moradores que vivem próximos de uma fábrica de óleo e de sementes, estão reclamando da infestação, sabe do quê? Desses bichinhos aí, ó, tá vendo nas imagens? Tá reconhecendo? Ahn, carunchos! Isso daí dá bastante no pacote de arroz, feijão também dá no pacote de feijão, onde tem semente, né? Olha só, no fubá também, é bastante frequente, na farinha. Ó, carunchos por tudo quanto é lado, imagina só! A pessoa tá varrendo lá debaixo da cama porque tá cheio de carunchos e a criança tem que colocar o algodão, porque senão o caruncho entra no ouvido. Gente do céu! Daqui a pouquinho nós vamos falar desse caso aí. Tá bom? Atenção Guararapes, atenção a região, infestação de carunchos, preocupa e incomoda aí os moradores, tá bom? E olha, atenção para essa prestação de serviço, São Paulo é o primeiro estado do país a oferecer transferência digital de veículos. A Jéssica Tábuas tá de volta com essas informações. Ô Jéssica, é mais facilidade e também o menor custo para as pessoas, né? Exatamente, viu Sandro? E bota facilidade nisso, viu? Isso porque com essa novidade, os proprietários de veículos registrados no estado de São Paulo poderão fazer a partir de agora a transferência digital de veículo ali na palma da mão em poucos minutos, viu Sandro? Basta baixar o aplicativo do Poupa Tempo, solicitar então essa transferência, vai ter ali um código de QR Code para você fazer o pagamento e pronto, problema resolvido. A gente sabe, né Sandro, que até então esse serviço funcionava da seguinte forma. A gente precisava aí ir muitas vezes num posto do Detran ou até mesmo em um cartório para fazer essa solicitação da transferência. Isso demorava de três até dez dias úteis, mas agora em questão de minutos, cinco minutinhos, baixando o aplicativo, você consegue fazer então a transferência do seu veículo. Lembrando que esse serviço está disponível para os compradores e vendedores que têm aquele gov.br, sabe? Isso nos níveis ouro e prata. Então é muito simples, faz a conta no gov.br, baixa o aplicativo do Poupa Tempo e pronto, já consegue fazer aí a transferência digital do seu veículo. Nós conversamos, Sandro, com o presidente do Detran de São Paulo, que falou sobre essa inovação e muitas outras que estão para ser lançadas em breve. Todas as etapas são validadas com biometria facial, todas as etapas são validadas com o segundo fator de autenticação e todas as etapas permitem, por exemplo, a realização de pagamentos via Pix ainda dentro do aplicativo. A média de tempo de toda essa jornada tem durado cinco minutos, ou seja, o que antes levava dias, agora passa a levar minutos para que o cidadão faça uma transação e disponha do seu bem e realize a venda e a transferência ou mesmo a compra de determinado veículo. Esse é o primeiro de muitos produtos dessa hiperautomação, dessa jornada de transformação digital e ela alcança todas as áreas finalísticas do Detran. Então a gente está falando de veículos, a gente está falando de condutores, a gente está falando de fiscalização, de educação e, logicamente, do atendimento. Vem aí a implementação também de ferramentas de inteligência artificial generativa, o que vai nos permitir ter ganho nessa relação em linguagem natural com o cidadão e, inclusive, a possibilidade de interações por voz, por áudio, em vários canais. É, a tecnologia chegando cada vez mais na nossa vida, mais presente, né, Sandro? E a gente precisa começar a se adaptar, a se acostumar com isso, porque, querendo ou não, traz uma baita facilidade, como a gente já disse anteriormente. E, segundo o Detran, com essa facilidade agora, Sandro, cerca de 70 mil transferências digitais de veículos devem ser feitas por mês nos municípios paulistas. Então, uma demanda muito maior, um acesso mais rápido, mais fácil. Ah, está trabalhando o dia todo, só tem horário do almoço, não consegue fazer isso. Agora, até a noite, você pode pegar o celular e fazer essa transferência. Está certo, tudo que vem para ajudar aí, né, porque a nossa correria é grande. Então, se vem para economizar tempo e também um dinheiro aí, né, porque não vai ser necessário mais o reconhecimento de firma, apesar que não é um valor tão alto, mas imagina só as pessoas que estão lidando com isso diariamente, né? Acaba sendo fácil, realmente, fazer a transferência, tanto para quem está comprando, como quem está vendendo também. Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações, viu? A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto. Tem mensagem do pessoal de casa? Vamos já liberar algumas mensagens? Pode comentar o conteúdo do programa, pode participar com a gente. Cléia de Araçatuba, olá, Sandro Pires, boa tarde, não perco um só dia seu programa, manda abraço para nós com esse calor, só uma piscininha mesmo, aí sim, hein? Ah, quem pode, pode, a gente está aqui no calor. Aqui está gostoso, aqui está fresco. Maria de Valparaíso, Sandro Pires, equipe, primeiro impacto, essa é a imagem da praia em Buritama. Eu estou sempre ligada no programa, muito obrigado, Maria. Que bicho que é esse daqui? Coloca na tela cheia aí, ô Luizinho, que bicho que é esse? Que maritaca, quem falou maritaca? Que maritaca, cegonha? Garça, que cegonha, rapaz, foi a cegonha que te trouxe, né? É garça, olha só, ô Buritama. Aliás, o que a gente tem de beleza natural aqui na nossa região, né? Tem muita gente que viaja para fora, vai para outras regiões, mas olha, tem que explorar, né? As cidades turísticas aqui, essa beleza, tudo que Deus nos deu e tem que cuidar, preservar. Vai, próxima mensagem. Ana Paula de Arassatuba, Sandro Pires, hoje é aniversário do meu pai, estamos assistindo juntos o seu programa. Dê parabéns para ele, se chama Daniel Deus. Deus, Deus o abençoe, eu pensei que fosse sobrenome. Daniel, Deus o abençoe, abraço. Daniel, felicidades, muita paz, muita saúde para o senhor, família linda, viu? Obrigado pela companhia. Próxima, Sirleide em Andeara, bom dia Sandro Pires, seu programa é nota mil, valeu, obrigado. Obrigado pelo elogio, se estende para toda a equipe. Beto de Penápolis, Sandro, manda um abraço para minha mãe, Catarina. Catarina, ela está sempre ligadinha em você. Ô, dona Catarina, coraçãozinho, ó, coraçãozinho para a senhora, muito obrigado pela companhia, tá bom? Vamos lá, está preparando o almoço, dona Catarina? E você que está aí, estou sentindo o cheirinho aqui desse arroz gostoso, ô, que maravilha, um arroz, um feijãozinho, um bifinho, um ovo em cima, assim, bife a cavalo. Gosta, gosta? Pessoal que está almoçando aí, muito obrigado, viu? Vem junto com a gente, eu te faço companhia, sou garçom da notícia. Daqui a pouquinho o homem é preso por maus tratos a cães na região, recebeu multa e acabou sendo detido. Daqui a pouquinho eu te conto todos os detalhes. Até já. Meio dia, um minuto, estamos de volta com o primeiro impacto interior aqui no SBT. Um homem foi preso em Fernandópolis por maus tratos a três cães da raça Pitbull. A Joyce Cremonese está aqui na nossa janela da notícia, da informação. Vai falar mais sobre esse caso absurdo, né? Que condições que os cães estavam vivendo, né, Joyce? Bom dia, boa tarde. Bom dia ou boa tarde, Sandro, e para todo mundo que está acompanhando a gente. É isso mesmo, olha, de doeu coração, viu? Os policiais da Polícia Ambiental lá de Fernandópolis receberam uma denúncia. E quando eles chegaram na residência, Sandro, o que eles encontraram foram os três cães numa situação crítica. A gente pode ver, inclusive, as fotos. Eles estão, assim, com as costelas aparecendo extremamente magros, numa situação mesmo de abandono. Além disso, no quintal aí dessa casa tinha fezes espalhadas para tudo quanto é lado, lixo e mato alto. O dono da residência, né, proprietário dos animais, disse que estava sem dinheiro para comprar ração para os bichinhos. Mas os policiais encontraram, viu, Sandro, na casa dele droga. Então, quer dizer, dinheiro para comprar a droga ele tinha, né? E aí, então, ele foi conduzido até a delegacia preso em flagrante e pode ficar aí, né, recluso de dois a cinco anos. Mas, caso um dos bichinhos morra, essa pena pode ser aumentada em um terço. Chama a atenção a situação desses animais e vale ressaltar, né, Sandro, que hoje no Brasil é uma situação absurda, né? São pelo menos 185 mil cães e gatos que estão aí nessa situação de abandono ou que foram resgatados e estão aí, né, acolhidos em ONGs, né, em todo o nosso país, né? É uma situação triste, os bichinhos não têm culpa de nada e, para quem acha, né, que, ah, maus tratos é só uma situação ou outra, não. É considerado maus tratos, né, todo tipo de ato, direto ou indireto, contra a saúde e bem-estar dos bichinhos. Então, as pessoas precisam ficar atentas e, muito bem, quem entrou em contato, né, com a polícia ambiental e fez essa denúncia aí, porque agora os bichinhos foram encaminhados para o centro de zoonoses lá de Fernandópolis e vão receber todo o atendimento e, quem sabe, a gente torce muito para que eles consigam encontrar um lar com muito amor, né, Sandro? É a posse consciente que a gente sempre cobra aqui, né, maus tratos não significa que, ah, o cão, o gato que está apanhando só, né, também o abandono ou não cuidar, porque o cãozinho, pobrezinho, ele depende da gente, para comer, para ir no veterinário, né, tem gente, outro dia a gente mostrou uma pessoa que cuidava de um cão em casa, passando banha de porco, que era algo usado lá para trás, né, mas tem que cuidar, tem que levar no veterinário. Ninguém é obrigado a ter um animal de estimação, mas se tiver, tem que cuidar. É isso que determina a lei e as pessoas têm que denunciar, têm que reclamar realmente e imagina só, como você falou, né, para comprar droga a pessoa tinha dinheiro, muitas vezes para beber a pessoa tem dinheiro, mas para cuidar do cãozinho, pobrezinho dos cãezinhos ali, você viu como é que um estava ali, totalmente magro mesmo, já há quanto tempo que não devia ter comida e fora as doenças, né, então a gente continua acompanhando esse caso, é prisão para ele, tem que ter consciência, poxa vida, muito obrigado Joyce, pela sua participação, agora meio dia, cinco minutos. Repórter do Povo, você já sabe, é esse nosso quadro de sucesso que coloca aqui, né, a sua participação, você pode participar com a gente, aliás, é um quadro para você, né, para você que tem algum problema aí, para a gente tentar melhorar a sociedade, para levantar questões que muitas vezes ficam limitadas aí, ah, você vai no poder público, vai no departamento responsável, ninguém te dá ouvidos, vamos jogar aqui na TV, a gente está ao vivo, né, para 3 milhões de habitantes aqui da nossa região, né, então ganha força aqui com o SBT, com o primeiro impacto, a gente dá voz e a população tem vez com a gente. Em Guararapes, moradores que vivem próximos de uma fábrica de óleo e de sementes, estão reclamando da infestação de carunchos, aqueles bichinhos pequenininhos, né, que normalmente aparecem aí no pacote de arroz, no fubá, o problema é que eles estão aparecendo de maneira descontrolada, veja a reportagem. As casas próximas à fábrica de óleos e beneficiamento de sementes continuam sendo infestadas pelos insetos. Eles são pequenos besouros que se alimentam de grãos, farinhas e madeiras. Esse aqui é o resultado de uma varrida rápida na casa da Francielle, em apenas um dos cômodos. A casa dela fica a menos de 100 metros da fábrica de onde supostamente vêm os insetos. Não dá para dormir à noite, a gente tem que estar toda hora abanando o forro da cama, o neném acorda chorando que tem bicho andando nele, né, a gente coloca o gudão no ouvido da criança porque está muito perigoso. E é isso aí, gente, está muito, o negócio está sério mesmo. A gente tem que ver o que está acontecendo, qual é a solução que devemos tomar com isso aí, porque é complicado. Sete anos atrás, nós já mostramos o problema causado pelos carunchos em Guararapes, na região de Arassatuba. Desde então, nada mudou. O problema recorrente se torna ainda pior no calor. É um desequilíbrio ambiental. Provavelmente vem da falta de um predador, vem de um excesso de alimentação. E somado às altas temperaturas, né, que todos os insetos adoram, ficam geralmente contidos em armários, em paióis, em silos, em lugares que tem muitos cereais ou senão em depósito de madeira, que eles gostam de madeira, depende da madeira também. Isso é comum. Agora, eles ficarem transitando na casa, como eu vi na reportagem, é um fato inusitado. É um caso a se investigar. Segundo moradores, os carunchos começam a aparecer no fim da tarde e início da noite. Eles invadem as embalagens de alimentos, andam pelos colchões e entram em qualquer fresta. A Franciele já não sabe mais o que fazer. Começa às seis e meia, sete horas, começa, parece que eu não sei de onde sai. Por mais que você tira os que já estão dentro, vem mais do que já estão lá. Entra em todo local, as compras estão sendo armazenadas em tambores, fechado, porque eles furam as embalagens. E ali a gente já fica com medo de mexer e dar algum problema, então a gente já está armazenando em tambores. A casa da Viviane fica um pouco mais distante da empresa, mas a situação também é crítica. Os bichos infestam a região e tomam conta de todos os ambientes da casa e também dos alimentos. A dona de casa conta que precisa proteger o ouvido do filho, que tem espectro autista, com algodão. De acordo com ela, o garoto desenvolveu uma alergia na pele por conta dos carunchos. Então, a gente, como ele já tem a debilidade baixa dele, tem que colocar algodão no ouvido, tem que ficar de madrugada vendo. Ele já pegou alergia devido a esses bichinhos, então vai ficando mais difícil ainda, porque ele perdeu também o prazer de ficar no chão, que é o único lugar que ele pode ficar. Porque ele é só gatinha, né? Ele é especial, então agora ele não pode ter esse lazer mais. Os moradores já cobraram os representantes da fábrica, mas a orientação foi para que eles façam uma reclamação online. A prefeitura de Guararapes informou que realizou uma reunião com os representantes da empresa e encaminhou um ofício cobrando providências e esclarecimentos sobre o controle das pragas. Em nota, a empresa nos disse que faz o controle dos insetos e que contratou uma terceirizada para combater as infestações. Todos os anos, vocês sempre cobram a prefeitura e cobram a empresa? Sim, todos os anos que tem esse problema, a gente corre atrás. Só que, como sempre, a gente às vezes fica sem respostas, não pode fazer nada, e a gente fica assim. Aí a gente tem que correr atrás de quê? Da televisão para aparecer, para ver se eles fazem alguma coisa, uma atitude. Olha, se algo está sendo feito, tem que intensificar ainda mais. O que não pode é o morador conviver com esse incômodo. Eu estava pesquisando, inclusive, aqui, se os caruchos trazem alguma doença, não há nenhuma relação com doenças, não transmitem. Não é o caso, por exemplo, de barata, mosca, que podem transmitir doenças. Mas o incômodo, né? Imagina, você está comendo lá, está preparando o alimento, entra lá o carucho na sua comida, porque eles se alimentam disso. Carucho vai onde tem macarrão, biscoito, farinha. É um absurdo isso daí, gente. Que incômodo. Olha, crianças que não tem que colocar algodão para proteger aí o ouvido, imagina só. Então, atenção, empresa aí. Vamos intensificar. Vamos respeitar o ambiente aí, porque todo mundo está convivendo em sociedade. A gente sabe, tem muitas áreas, né? Que tem áreas residenciais, com áreas comerciais, áreas industriais. Mas tem que ter um controle. Cadê o órgão aí que fiscaliza? Vamos ver se está sendo aplicado. Coloca uma tela aí, onde é beneficiado aí o material de vocês. O que não pode é a gente ficar vendo o incômodo e achar que isso daí é normal. Achar que as pessoas, ah, não, poxa, está falando demais. Não, não está, não. Tem toda a razão. Porque a gente que está aqui do lado de fora, se sente incomodado. Mas a gente não está vivendo o problema de perto. Então, vamos aguardar que uma solução seja tomada e definitiva, que a gente não tem que mostrar de novo aqui, tá bom? Nós mostramos na semana passada que, por conta do Mato Alto, moradores do Residencial Esplanada, em Catanduva, estavam convivendo com o surgimento de escorpiões. Essa daí é a imagem do local que a gente mostrou, né? O morador aí, foi morador ou moradora? Bom, a pessoa que mandou para a gente, muito mato, estava difícil realmente, perto de um conjunto habitacional, né? A gente, inclusive, entrevistou os moradores lá, olha só, mato, até a trepadeira já estava lá do outro lado da mureta aí, do alambrado. A gente mostrou a situação, a gente cobrou um posicionamento da prefeitura, dos responsáveis aí pelo empreendimento, para que limpassem, para que todo mundo convivesse numa boa e agora os moradores mandaram um vídeo, a situação mudou lá, olha como é que ficou, olha só, está tudo limpo, o pessoal organizou, deu uma garibada ali, pelo menos aquele matão alto, naquelas trepadeiras lá, ficou amenizado. O morador fez uma imagem rápida para a gente desse local, mas já dá para ter uma noção de como ficou a área. Doeu? Hã? Machucou? Acho que não. Gente, vamos tomar uma posição ali, é importante, né? Quem tem aí uma área, é importante a gente respeitar as outras pessoas, né? Eu sei que a correria, de repente tem que, outros afazeres ali, de repente chuva, o mato cresce rápido, mas tem que fazer um esforço aí para deixar tudo limpo em benefício de toda a sociedade. Você tem mais uma reclamação? Tem algo aí próximo da sua casa, do seu bairro? Filma lá, filma agora mesmo. Pede para o filho, ah, eu não sei filmar. Ó, celularzinho deitado, vai lá, filma, se quiser narrar, pode narrar, manda aqui para mim. Se não quiser aparecer, não tem problema, só conta para a gente onde é, que a gente compra a sua briga, tá bom? 17-981-27-8656. Denúncia também, muito importante. Vamos lá, vamos mostrar os problemas da nossa sociedade e tentar uma solução. É esse o nosso papel. Mensagem, Marilda de Catanduva. Sandro Pires, tudo bem? Tudo ótimo. Estamos assistindo o seu programa e almoçando. Parabéns pelo jornalismo do primeiro Impacto Interior. Bom almoço aí, Marilda, em Catanduva. Andréia de Junqueirópolis. Eu e minha mãe, Maria, sempre ligadas com você. Mande beijos para a gente, para Junqueirópolis, terra da acerola e da uva, né? Já fui várias vezes aí em Junqueirópolis. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Sônia de Olímpia. Boa tarde, Sandro Pires. Tenha uma ótima tarde. Estamos ligados no primeiro Impacto Interior. Sônia, um abraço carinhoso a todos de Olímpia. Sou de casa, né? Mora aí na cidade, vem todos os dias aqui, trabalha em São José do Rio Preto, defendendo toda a nossa região e mostrando aí o pessoal que está ligado com a gente. Valeu, Olímpia! Marilda de Catiguar. Oi, Sandro, boa tarde. Gosto muito do seu programa. Meus parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Marilda. Elogio do público de casa que está assistindo aqui. É muito importante. É o nosso combustível, viu? Próxima. Fran de Rio Preto. Oi, Sandro, boa tarde. Tudo bem? Manda um abraço para mim. Mora no Jardim Urano. Não perca um programa seu. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Valeu, Fran. Obrigado pela mensagem. Continue com a gente aqui. Agora, meio-dia, 15 minutos. No próximo bloco, nós vamos falar sobre uma ocorrência que aconteceu. Teve duas em pouco menos de 12 horas lá em Araçatuba, mas vale o alerta aqui para todos que estão em casa. Você, principalmente mulher, que tem a bolsa, tem lá carteira, tem joia, de repente um anel que coloca lá. Cuidado com a bolsa. Porque em Araçatuba, dois casos de furto de bolsas nos carros. Você deixa lá o carro estacionado, tem a bolsa lá, o sujeito está passando, olha o leão grande, mão grande aí. Parou e levou a bolsa. Daqui a pouquinho, mais detalhes para vocês, tá bom? Até já. Estamos de volta, meio-dia, 18 minutos, sem horário de almoço, com muita informação. Eu sou o garçom da notícia e o primeiro impacto interior é o prato principal no nosso cardápio. Muito obrigado por você se manter aqui no SBT. A gente vai seguindo nessa tarde de quinta-feira. Atenção mulherada. Homens também, porque tem muitos homens que levam aí bolsas com notebook, as mulheres também. Mas geralmente a gente vê que as mulheres levam mais as bolsas. Cuidado com elas, viu? Porque em Araçatuba, dois casos de furto de bolsas que foram deixadas no banco do carro, foram registrados em menos de 12 horas. O primeiro caso foi na madrugada de ontem. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem de boné se aproxima e começa a arrondar o veículo. Ele tenta arrombar a porta e acaba conseguindo tirar um vidro. Depois, ele usa um isqueiro para iluminar e acaba levando uma bolsa com documentos. Como não tinha dinheiro, ele jogou a bolsa na rua. Ela foi encontrada e devolvida para a dona. Poucas horas depois, outro homem foi preso depois de furtar uma bolsa de dentro de um carro no bairro São José. Ele foi perseguido por pessoas que passavam pela rua e viram o furto. Essa bolsa foi devolvida para a vítima. Fique, então, alerta. Não deixe nada dentro do carro que possa chamar a atenção dos ladrões. Bolsa, mala, objeto de valor. De repente, você vai no comércio, compra alguma coisa, deixa lá no banco do passageiro ao lado, ou no banco de trás, isso daí é um chamariz para o bandido. E mesmo que não tenha nada de valor, só o fato de ele quebrar o seu vidro, entortar a sua porta, o estrago vai ficar mais caro do que se você perdesse o objeto ali. Olha o que o sujeito faz, que habilidade, hein? Por que não usa essa habilidade aí para trabalhar, hein? Tem tanta vaga de trabalho aí, pessoa que está precisando de montador de porta, montador de vidro. O sujeito não, prefere ser ladrão. É algo absurdo, né, o que acontece. Então, ó, cuidado. Sabe o que eu faço? Quando eu compro alguma coisa, estou levando, estou transportando, coloco debaixo do banco, escondo mesmo, tem que ser assim. Ou então coloca no porta-malas, porque o sujeito vai lá, não vê nada, né? Você acaba sendo salvo. Olha, depois de uma denúncia anônima sobre roubo de motos, a polícia militar foi até um bairro, o Jardim Buritis, aqui em Rio Preto, para verificar se tinha algo de errado. Quando chegaram na casa indicada, a moradora disse que estaria abrigando um amigo. No imóvel foi encontrada uma moto roubada. O amigo da dona da casa confessou que roubou duas motos e que a placa da moto encontrada era do outro veículo, que estaria com comparsa dele em Nova Granada. Também foram localizadas e apreendidas peças de outras motos e 56 porções de cocaína embaladas já prontas para venda. O suspeito, de 31 anos, disse para os policiais que, como está desempregado, decidiu roubar motos e vender drogas. Simples assim. Ele foi preso e encaminhado para a central de flagrantes. Mas se todo mundo que está desempregado, são milhões de pessoas aí no Brasil, segundo dados apresentados recentemente, imagina se todo mundo fosse seguir para o lado torto da vida, fosse roubar, fosse matar, fosse furtar, ainda ia faltar cadeia. Já falta, né? Imagina só, absurdo isso, né? Ó, coloca lá um currículo debaixo do braço, força de vontade, fé em Deus, vai procurar trabalho. Isso daí é desculpa para falar que, ah, não, eu fui por esse lado. É vagabundo mesmo, não gosta de agarrar no trabalho, né? Tem tanto terreno ali para ser capinado, né? Por que que não pega uma enxada, vai bater lá, ó, quer que eu dou uma capinada? Não. A partir de hoje, até o dia 24 de março, a Secretaria Estadual de Saúde mobiliza os municípios paulistas para o dia S, contra o sarampo e a rubeula. O Lucas Piccolo está aqui, vai falar com a gente sobre esse dia especial que representa, que pretende aí o serviço de saúde. Boa tarde novamente, Lucas. Boa tarde, Sandro, boa tarde a todos que nos acompanham. São 10 dias de campanha, governada pela Secretaria Estadual de Saúde, e tem como objetivo passar para a população informações sobre essas duas doenças, sobre o sarampo e também sobre a rubeula. Nós estamos aqui na Vigilância Epidemiológica da cidade de Aracatuba, vamos conversar com a diretora da unidade, a Priscila Sestaro, vai nos dar todos os detalhes da campanha, dessas duas doenças também e da vacinação. Priscila, muito boa tarde para você. Quais ações, então, serão tomadas durante essa campanha do dia S? Boa tarde. Então, será um momento de mobilização, divulgação e também da intensificação da vacinação contra o sarampo. Certo. Essas duas doenças, a rubeula também, são doenças altamente contagiosas e transmitidas por vírus, é isso? Isso, são doenças virais agudas, altamente contagiosas e que são doenças imunopreveníveis, ou seja, nós temos hoje disponível a vacinação contra essas doenças. Certo. E quais são os sintomas dessas duas doenças? São parecidos? Parecidos, inclusive, com outras doenças, como a zika, a dengue? Como é que funciona os sintomas dessas doenças? Isso, é importante essa sua fala, então é importante que todos que estejam nos assistindo, fiquem atentos, porque em caso de febre, dor no corpo, tosse, coriza, manchas avermelhadas pelo corpo, no olho, como conjuntivite, procure o serviço de saúde mais próximo da sua casa. Certo. E essas vacinas estão inclusas no calendário de vacinação também, estão disponíveis, inclusive, aqui na unidade? Isso. A vacinação contra o sarampo, ela está disponível no Programa Nacional de Imunização, onde são ofertadas doses, desde os bebezinhos até a pessoa mais jovem. Apesar, né, de ser uma doença altamente contagiosa, essas campanhas vêm dando resultado, né, Priscila? Aqui em Aracatuba, por exemplo, qual foi o último caso registrado dessas duas doenças? O último caso registrado em nosso município foi no ano de 2017. Essa de sarampo, Rubel, algum caso? Nenhum caso. Então, realmente, né, Sandra, essas campanhas sendo realizadas aí pela Secretaria Estadual de Saúde, aqui nos municípios, em todos os 645 municípios paulistas também, vem surtindo efeito, aí, só um caso aqui na cidade de Aracatuba, que foi no ano de 2017. De lá para cá, nenhum caso registrado. Tá certo. É importante aí chamar a atenção da população para participar desse dia de conscientização. Muito obrigado, Lucas! Vamos falar agora sobre a chuva forte que caiu em Santa Fé do Sul ontem. No finalzinho da tarde, provocou diversos estragos na cidade. Você está vendo aí nas imagens. Por conta da força do vento, o pátio de uma escola municipal foi parcialmente destruído. Ninguém ficou ferido, porque no momento do temporal, as aulas já haviam sido encerradas. A chuva ainda causou estragos em diversos prédios públicos, além de quedas de árvores e de nove postes de uma avenida. A prefeitura informou que equipes da Secretaria de Obras e do Departamento de Conservação do município estão trabalhando para a limpeza e manutenção dos locais atingidos. E por conta desse trabalho de reparos, os prédios públicos que sofreram os danos do temporal estão funcionando parcialmente. Estão funcionando parcialmente. O pessoal está aí tentando recuperar. A gente já mostrou outras cidades aqui da nossa região, também sofreram com tempestades. Recentemente a gente mostrou qual foi a cidade aqui, Tanabi, né? Tanabi, teve Catanduva, Olímpia, Castilho, várias cidades. Potirendaba, né? Eu acho que não é Tanabi, é Potirendaba, que teve danos, chuva forte, muito vento. Então, essa época de muito calor, assim, é típico, né? Sempre no finalzinho da tarde, comecinho da noite, vem aquele temporal isolado aí em alguns municípios da nossa região. Mas não há feridos, somente danos materiais. Vamos lá com as mensagens do pessoal de cá. Vamos fazer aqui mesmo, Renatão, vamos? Pode ser, Luizinho? Tá bom pra você? Hã? Eu acho que desse lá, desse perfil aqui meu, fica melhor. Ai, ai. Olha lá. Aê, ele de novo. Tá vendo? É esse menino. Gente boa, ele. Alessandro de Birigui. Boa tarde, Sandro. Olha o monte de lixo jogado nesse terreno baldio. E olha a altura do mato. O registro é do bairro Costa Rica, lá em Birigui. Olha lá, ó. A gente já não mostrou, não, ô Carla? Já teve um caso, ó, perto de Aracatuba. Não sei se foi Birigui ou foi outra cidade, mas de qualquer forma, tá aqui, ó. Bairro Costa Rica. É... Um monte de lixo. Pedir pra população não ficar jogando lixo em qualquer lugar. Tem áreas destinadas. Se não tiver, a gente cobra o município pra ter, né? Tem que fazer o recolhimento aí, deixar a área bonita, né? Plaquinha ali, não jogue lixo e respeito aí com os outros moradores. Absurdo, né? Vamos acionar aí o município. Duda de Olímpia. Bom dia, Sandro. Manda um abraço pra minha avó Rita. Ela fica ligadinha em vocês. Ô, dona Rita! Obrigado, beijão no coração. É tudo de bom pra senhora aí, toda famiga, tá bom? Valeu, Olímpia. Boa tarde, Sandro. Hoje é o dia nacional dos animais. E esses são os meus pets. Maria Helena de Votuporanga. Olha, dia dos animais hoje. Manda aí os parabéns, ô Fernandão. Olha lá. Olha lá. É tudo os parabéns. Eu tô traduzindo. Olha lá. Isso daí é muita felicidade pra todos vocês. Lindos aí os seus animais, hein? Maria Mega, também de Olímpia. A escola Dalva Vieira Itavo não tem ar-condicionado para as crianças. Elas entram às 7 horas e saem às 4 horas da tarde. E pegam calorzão aí. Vamos ver isso. Vamos pedir a resposta Dalva Vieira Itavo. É lá na Coab, em Olímpia? Acho que sim. Maria Amélia, a gente vai atrás disso aí pra ver o que que tá faltando investimento. O governo tem que disponibilizar a melhor estrutura aí pras nossas crianças. Valeu. Muito obrigado, Maria Amélia e Fernandes Catanduva. Boa tarde. Sandro Pires, programa sensacional. Parabéns, ó. E se você quiser, todo é com o Fernandes Catanduva. Valeu. Já aproveitou pra fazer o merchandise dele. Valeu, Fernandão. Meio dia, 30 minutos. O que que foi, cargo? O que você falou aqui? Ah, é verdade. Vamos porque, ó, o tempo tá empurrando a gente. Em instantes, a justiça realiza hoje a audiência do caso Micaela. Vai ser próximo das 2 horas da tarde. Audiência de instrução pra saber se o acusado aí vai a júri popular ou não. A menina de 10 anos foi brutalmente morta a facadas depois de ter sido estuprada aqui em Rio Preto. Daqui a pouquinho, mais detalhes. Meio dia, 32 minutos e estamos de volta. Essa deu uma falhada. Vamos de novo. Isso, agora sim, a Ripa Vermelha aqui faz sucesso na nossa região. Vai ser realizada hoje, às 15h para as 2 da tarde, no Fórum de Rio Preto, a audiência de instrução e julgamento do caso Micaela do Santos Santos. Menininha de apenas 10 anos que foi brutalmente assassinada no ano passado aqui em São José do Rio Preto. Vamos chegar pra cá? Na nossa janela da notícia, a Joyce Cremonese está aqui ao vivo e vai trazer todos os detalhes, porque essa audiência vai decidir se o suspeito, né, ou a acusada aí de matar a Micaela e vai ou não a júri popular, né, Joyce? É isso mesmo, Sandra, essa audiência, então, que ocorre hoje, ela vai determinar isso, mas de toda forma, o Carlos Eduardo do Santos, ele vai ser julgado, até porque ele é réu confesso, né? Pra que as pessoas relembrem um pouco desse caso, né, aconteceu em setembro do ano passado, quando o corpo da Micaela e Santos, de 10 anos, então, foi encontrado em uma casa em construção no bairro Sete Parque, na zona norte aqui de São José do Rio Preto. Um pedreiro que trabalhava na obra chegou ali no outro dia de manhã, no outro dia pela manhã e encontrou, então, a Micaela, já o corpo da Micaela no local, um corpo que estava sem as roupas e ela levou ali várias facadas, né? A Micaela, ela morava com a família, a mãe, o padrasto e irmão de 13 anos, no bairro Santo Antônio, que fica bem próximo do local onde o corpo foi encontrado. O Carlos Eduardo, né, ele é colocado ali na cena porque câmeras de segurança registraram o momento, então, em que ele passa, né, pela rua com a Micaela em direção a esse local, a essa residência que está em construção, que estava em construção e essa mesma câmera registra também, momentos depois, ele retornando sem a menina. No mesmo dia, ele teria ido, inclusive, a um salão de cabeleireiros para cortar o cabelo que estava bem grande e aí ele teria cortado até para dificultar aí a identificação. Mas dias depois, ele acabou, então, sendo preso. Ele está agora em Serra Azul, que fica a 240 quilômetros aqui de São José do Rio Preto e essa audiência não vai ser presencial exatamente por conta disso. Será online, né? Então, ele fica lá, né, onde ele está em Serra Azul e o juiz aqui em São José do Rio Preto. E aí vai ser definido, então, se ele vai passar por um júri popular ou se o próprio juiz é quem vai determinar a pena nesse caso, né? Ele confessou que tirou a vida da Micaela, mas não confessou a questão do estupro. Então, ele deve, sim, responder pelos dois crimes, já que, segundo a defesa, os laudos apontam que, de fato, a Micaela foi abusada sexualmente. A pena, nesses casos, né, Sandro, pode aí ultrapassar 30 anos de reclusão. A gente vai acompanhar aí os desdobramentos deste caso que chocou aí toda a nossa região, né? É, o que a gente quer, o que a sociedade quer é uma resposta, né, para esse caso terrível. Tirou a vida de uma criança que estava voltando da escola inocentemente, né, não sei qual foi a conversa dele, mas acabou seguindo o sujeito aí até essa construção e foi o que determinou a perícia, que ela foi abusada sexualmente e foi morta a facadas. Meu Deus do céu, que triste. É uma resposta para a família, uma resposta para a sociedade, nada vai trazer de volta essa criança, mas a gente tem que dar um basta, casos como esse. Tem que ser a pena máxima. Na minha opinião, tinha que ter prisão perpétua, perpétua, passa o resto da vida na cadeia, porque uma pessoa dessa, a sociedade de bem, as pessoas de bem, as pessoas que defendem os bons valores, elas não podem conviver com uma pessoa dessa, né, nas ruas, ficar lá um tempo e depois retornar. Meu Deus do céu, que triste, né? Bom, a gente vai ficar aguardando, seja aí no júri popular ou com a decisão do juiz, o que a gente espera é a pena máxima, que 30 anos, né, pode ser até mais, mas aqui no Brasil, no máximo que a pessoa fica, 30 anos, mas aí tem os benefícios da lei, né, em alguns casos aí, a gente tem que dar um basta. É tanta violência, tantos casos, né, acabou não só com a vida da menina, acabou com a vida da mãe, da família, os parentes, meu Deus do céu. Tem que ser uma punição exemplar também. Muito obrigado, Joice, qualquer nova informação você traz pra gente, tá bom? Olha, os moradores de Presidente Epitácio acordaram assustados hoje pela manhã. É que durante a madrugada, três vans escolares e um carro foram incendiados no bairro Jardim Real 2. O que será que aconteceu, hein? Os veículos que estavam estacionados na frente da casa dos proprietários ficaram totalmente destruídos. Um prejuízo de quase 300 mil reais. O corpo de bombeiros foi acionado às 3h50 da manhã pra apagar as chamas. Polícia Migtar também foi chamada. Apesar do susto, não houve feridos, mas a partir de agora deve-se abrir uma investigação pra apurar as causas do incêndio, porque não parece coincidência, né? E eu acredito que, será que o fogo de um poderia ter passado pros demais? Ou alguém, algum proprietário aí, tem alguém que não gosta dele e foi lá e destruiu tudo? Eu não sei, isso aí tem que ser apurado realmente. Gente, é absurdo, hein? Olha só, prejuízo grande. Tomara que tenham seguro, né? Mas a gente vai ficar acompanhando essa situação. Quando tiver novidade em cima da investigação da polícia, a gente traz pra vocês, tá bom? A gente continua ao vivo, né? Aqui com o primeiro impacto interior, trazendo as informações da nossa região. O hospital de base, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto, realiza hoje, né? Já está realizando uma campanha com exames gratuitos em mais de 50 pontos da cidade pra celebrar o Dia Mundial do RIM. Qual a importância desse órgão, né? Quem vai trazer informações é a Larissa Cruz. Mais detalhes dessa campanha. Larissa, olha, a gente tá vendo que tá bem movimentado aí, né? Sim, Sandra, o pessoal veio pra cá, viu? E realmente estão aproveitando aqui os serviços que estão sendo oferecidos pelo hospital de base. E olha só, hein? O objetivo dessa campanha é justamente o diagnóstico precoce. Isso porque as doenças renais são silenciosas. E a gente sabe, né? Que quanto antes tiver o diagnóstico, melhor é a resposta ao tratamento. Mas pra explicar certinho essa campanha e também a importância desse diagnóstico precoce, eu vou falar com o doutor Piccolo. Ele é médico nefrologista e chefe do setor de diálise do hospital de base. E, doutor, o que que tá sendo oferecido aqui pras pessoas, pra quem tá passando por aqui? Boa tarde. Boa tarde. Hoje nós estamos fazendo uma avaliação da pressão arterial, aversão da glicemia, que é pra ver se a pessoa tem diabetes, e o exame de urina. É um exame simples que a gente pode detectar a presença de proteína na urina, que é um sinal precoce de qualquer alteração renal. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce. Tá certo. E qual que é a importância, né? De ter esse diagnóstico precoce, saber o quanto antes. O que que isso influencia no tratamento? Hoje a gente tem uma infinidade de tratamentos que podem ser oferecidos. Existem novas medicações, mas, além disso, o hábito de vida faz muita diferença. Então, se a gente conseguir fazer esse diagnóstico antes, a gente pode começar com intervenções, seja no mudança do estilo de vida, como também alguma terapia através de medicação. E, com isso, a gente vai evitar a progressão da doença renal, pra evitar aquele último passo da doença renal, que é a necessidade de fazer um tratamento dialítico ou até um transplante renal. A partir daqui, as pessoas que passaram, fizeram aí seus testes rápidos, seus exames, e teve alguma alteração, qual que é o próximo passo, pra onde essa pessoa vai ser encaminhada? Isso é identificado através de uma ficha, vai ser anotada a alteração que foi identificada, ou seja, da pressão, ou do diabetes, ou até do exame de urina, e eles serão encaminhados pra unidade básica de saúde, onde lá será dada, então, a sequência e a evolução do acompanhamento desse problema. Aqui, então, está sendo oferecido de glicemia, pressão, O que que esses exames influenciam ali pra um possível diagnóstico de alguma doença renal? Hoje, são os principais fatores de risco pra ter doença renal, é a hipertensão, ou diabetes, pessoas idosas acima de 60 anos, quem já tem um histórico na família de pessoas que fizeram diálise ou transplante renal, quem faz uso crônico de anti-inflamatório, e quem tem muito cálculo de repetição. Então, essas pessoas são as pessoas de risco pra ter doença renal. Certo, doutor. Muito obrigada pelas suas informações. E, Sandro, não é só aqui. Eu estou no Shopping HB, mas essa ação está acontecendo, está sendo realizada no Poupa Tempo, em todas as unidades básicas de saúde, no Shopping Cidade Norte, e no Hospital Municipal aqui de São José do Rio Preto. E vai até às 4 da tarde. Então, dá tempo da pessoa, quem tiver aí o interesse, quiser checar a saúde e ver se está tudo em dia, dá tempo de ir em algum desses locais que eu acabei de falar pra checar e deixar todos os anos aí em ordem, pelo menos esses preliminares, Sandro? Com certeza. Esse tipo de campanha é muito importante porque chama a atenção da população, né? Porque o rinho é tão importante, né? Serve pra filtrar o nosso sangue, as impurezas aí, e a gente só vai perceber que ele existe, né? Quando a gente tem algum problema. Então, vai lá, faça o diagnóstico, né? Outros municípios que também estão realizando campanhas aí, a população deve ir. É importante ficar em alerta, né? E detectar aí algum problema que pode ser corrigido ou acompanhado pela equipe médica. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. Vamos dando sequência aqui, agora com a mensagem do pessoal de casa. E a gente fica tão feliz, você que está junto com a gente, pode mandar a sua mensagem no 179-8127-8656. Também tem a minha rede social lá no Instagram, arroba Sandro Pires da TV. Tony de Aracatuba. Oi, Sandro, boa tarde. Estamos aqui assistindo o seu programa. Eu, a Duda e a Chloe. Chloe, Chloe, é Chloe. Parabéns pelo jornalismo. Valeu, Tony de Aracatuba. Olha só, lindas elas. Vamos lá. Sueli de Santa Fé do Sul. Olá, Sandro, boa tarde. Achei você. Opa, que bom, hein? Que bom. E estamos no início ainda de um trabalho. Valeu, Sueli. Avisa todo mundo aí que você me achou aqui no SBT. David Rio Preto. Sou David Lucas. David Lucas. Estou, é o nome de artista. Estou assistindo junto com a minha mãe, Lídia. Mande um feliz aniversário para mim. Obrigado, abraço para você. E todos que estão assistindo. Valeu. David, o Davi. Vamos lá. Álvaro de Indiana. Cidade próxima aí de Presidente Prudente. Boa tarde, Sandro. Estou sempre na sintonia. Espero que esse monstro que matou a menina sofra muito na cadeia. Opinião aí do Álvaro. Obrigado pela sua participação. Comentário aqui do conteúdo. Você também pode mandar. Adélia de Itanabi. Oi, Sandro. Manda um alô para mim e para a minha família. Estamos assistindo você. Oi, tudo bem? Valeu. Um abraço. Vamos lá. Vamos seguindo para o intervalo comercial. Meio dia, 44 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem muito mais notícias para vocês. A nossa tarde continua aqui no SBT Interior. Em instantes, jovem encontrado morto em Prainha de Rubinéia. Não saia daí. Daqui a pouquinho a gente fala a respeito desse caso. Estamos de volta. Meio dia, 47 minutos. Primeiro impacto interior no ar. Vamos falar sobre o corpo de um homem de 28 anos que foi encontrado ontem à tarde às margens do rio Paraná, na prainha de Rubinéia. A polícia civil foi acionada por pescadores que estavam no local. O corpo apresentava ferimentos na cabeça e já foi identificado. O que se sabe é que a pessoa não é moradora da cidade. Agora a polícia vai investigar as causas do possível afogamento. Tem que apurar, até porque se tinha ferimentos na cabeça, vai saber o que realmente aconteceu. O corpo foi levado para o IML de Jales para perícia. E olha, a gente sempre tem falado aqui no Primeiro Impacto Interior sobre os casos de violência contra a mulher, não é mesmo? Infelizmente. Diariamente esse assunto aparece por aqui, porque infelizmente é uma realidade. Mas vocês sabiam que as delegacias da mulher de São Paulo identificam 96% dos autores dos feminicídios? Pois é, o Lucas Piccolo está de volta e vai falar sobre esse resultado desse trabalho, que é um trabalho especializado de investigação da polícia. Não é mesmo, Lucas? Com certeza, Sandro. Até porque os casos desse tipo de crime seguem aumentando aqui no estado de São Paulo. Então, claramente um trabalho reforçado aí da polícia para combater o feminicídio no estado de São Paulo. No ano passado, foram 221 crimes cometidos contra mulheres. E em 214 deles, a polícia conseguiu identificar os autores do crime. Então, se a gente fizer uma conta aí matemática básica, vamos chegar nesse valor de 96% dos autores sendo identificados e pagando, claro, pelos crimes que cometeram. Outro dado muito preocupante também é que em apenas 63 casos, as vítimas já tinham registrado ocorrências anteriores de agressão. É muito comum também a gente noticiar aqui no Primeiro Impacto Interior casos de feminicídio, em que a mulher, por medo ou por algum outro motivo, acaba ficando em silêncio, não comunica nenhuma autoridade, não registra boletim de ocorrência. Essa atitude, claro, que a mulher ali na situação de vítima fica com medo, mas pode acabar agravando e se tornando um crime mais grave do que uma simples agressão. Então, segundo autoridades do governo do estado, os principais motivos que fazem as mulheres não denunciarem são justamente o medo e também a vergonha depois de uma possível agressão, Sandro. Outro dado também, para a gente ter uma noção desse aumento dos números de feminicídio e que preocupa muito também, segundo divulgado pela Polícia Civil, em 2023 foram cerca de 11 mil estupros contra vulneráveis em todo o estado de São Paulo e cerca de outros 3.300 estupros que não foram contra vulneráveis. Um aumento de quase 10% em relação a 2022. Sandro? Ok, bom, aí a gente viu 96% dos autores de feminicídio são identificados. O que a gente espera aqui é que tenha 100% de punição desses covardes, que a justiça seja dura realmente com eles, que eles paguem pelos crimes que cometeram e tem que ter a denúncia, tem que ter punição, porque as mulheres sofrem demais nas mãos desses criminosos, desses bandidos. Então, o que a gente espera é que tenha mais punição realmente, porque lei tem aí, né? Tem que ser aplicada realmente. Muito obrigado, Lucas. Olha, foi preso ontem um homem suspeito de trocar tiros com a polícia depois de ter roubado uma caminhonete de um comerciante em Ibirarema, região de Ourinhos. O fugitivo estava trabalhando em um condomínio de luxo aqui em Rio Preto. O suspeito era procurado há quatro anos pelos crimes de roubo, posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. Na época do assalto, em 2020, policiais militares viram o veículo no pátio de um pôs de combustíveis na rodovia Raposo Tavares. Dentro do automóvel estava um motorista e um passageiro que, ao avistarem a viatura, fugiram para um canavial. Em determinado momento, eles pararam, desceram do carro e um deles atirou contra os policiais que revidaram. A dupla conseguiu fugir. Agora, ó, o condomínio de luxo aí vai ter que, aliás, todos, né, tem que fazer um, tem que ter um critério mais acentuado aí para a contratação de pessoas. Queria saber como é que ele conseguiu, né? Estava trabalhando, ou até mesmo acessando, mesmo que seja, ah, estava trabalhando, de repente, numa obra, né, porque talvez não foi contratado pelo condomínio, mas estava prestando serviço dentro do condomínio, né? Tem que averiguar aí quem que está entrando, puxar, aliás, todo mundo aí, hoje em dia, se você não pede referência da pessoa, não busca informações, né, fica bastante complicado, de repente, você está abrigando um foragido da justiça. Parabéns aos policiais aí pela detenção. E olha, cinco horas, esse foi o tempo que uma criança de três anos permaneceu na fila para o transplante do coração hoje em Rio Preto. Vamos chamar a Joyce Cremonese aqui mesmo? Ela que acompanhou o caso e traz todos os detalhes para a gente. Joyce? É isso mesmo, Sandro, um recorde, né, que foi registrado pelo Hospital da Criança e Maternidade, aqui de São José do Rio Preto, para a gente ter uma ideia dessa história, a Ana Lívia, que completou três anos no dia 2 de março, é moradora de Lins, bem aqui próximo a nós, e ela teve ali um problema de saúde que acabou afetando o coraçãozinho dela, que para a gente ter uma ideia, ele começa a inchar, né, e já estava do tamanho, né, do coração de uma pessoa de 75 anos, de tão grande. Ela foi trazida para São José do Rio Preto e quando chegou aqui, ela passou por uma avaliação e os médicos disseram para a mãe dela, olha, o caso da sua filha de transplante é grave, inclusive ela corre risco aí de morte. Foi então que, às 8h30 da manhã, os médicos colocaram o nome da Ana Lívia na lista de transplante, né, pedindo ali, inclusive, urgência, mas a gente sabe que para conseguir um transplante, vários fatores precisam serem preenchidos, como, por exemplo, o peso, o tamanho desse coração, o tipo sanguíneo, e isso não é tão simples assim. Mas, por volta da 1h30 da tarde do mesmo dia, a mãe da Ana Lívia recebeu uma ligação falando, olha, encontramos um coração compatível com o da sua filha, e aí foi aquela correria total, viu, Sandro, porque esse coraçãozinho estava lá no Mato Grosso, os médicos conseguiram um jatinho que foi financiado pelo governo do Estado, foram até lá, fizeram a retirada desse órgão, trouxeram aqui para São José do Rio Preto e realizaram aí a cirurgia na Ana Lívia, que graças a Deus deu tudo certo, ela já está respirando sem a ajuda de aparelhos, já está comendo, está uma gracinha, inclusive a mãe dela gravou ali um vídeo para a gente explicando aí a emoção, né, de conseguir esse transplante de forma tão rápida. Na hora que a gente listou, a doutora Alexandra e a Carol falaram para mim que pelo peso que ela estava, demoraria mais, porque podia aceitar só de um coração até 35 quilos, porque ela estava bem magrinha, e que era para melhorar. Aí eu saí de lá, guardei os documentos no armário e fui para o banheiro orar. Aí eu falei, Deus, o que estava na mão do homem foi feito, agora está nas suas mãos, prepara o coração, e que meu sentimento de gratidão seja o conforto da família que vai fazer essa boa, né, porque quem imaginava? E é um momento bem difícil, né, alguém está pensando em doar alguma coisa, mas Deus preparou, ele ouviu minhas orações, e muito mais rápido do que eu imaginei. Eu estava assimilando que ela estava na lista, aí logo já, tipo, o coração, meu Deus, nem consegui entender muito o que estava acontecendo, só estava rindo. Ela tinha uma restrição hídrica muito severa, que era em 700 ml no dia todo de líquido. Então, só dela poder beber o tanto de água que ela quiser, beber leite, comer as coisinhas dela, para mim já vai ser uma vida nova, outra coisa, sabe? Então, eu estou muito confiante que vai ser totalmente diferente. É, agora a Ana Lívia vai ter uma melhor qualidade de vida, mas ela vai precisar passar aí por acompanhamento, né, pelo resto da vida, porque um transplante é algo que exige, né, esse tipo de acompanhamento. Esse é o 15º transplante cardíaco pediátrico, realizado pelo Hospital da Criança e Maternidade aqui de São José do Rio Preto. E a gente fica na torcida agora, né, Sandro, para que a Ana Lívia tenha aí uma ótima recuperação e possa fazer coisas simples que antes ela não podia, como, por exemplo, brincar com os outros irmãozinhos. Ai, meu Deus, é linda ela, é uma gracinha. E olha, foi Deus, né, mãe? Foi Deus, é a Alissa, né, o nome da mãe. Foi Deus, realmente. Não adianta. A Alissa. Alissa. Ah, coincidência. Não, é Deus mesmo que está agindo na vida dessa criança, tá bom? E usando esses médicos, esses profissionais, porque São José do Rio Preto é referência médica, tem excelentes profissionais, né, que são abençoados. E, ó, profissão de médico, enfermeiro, pessoal, todo mundo que participou do atendimento aí a essa criança, parabéns, obrigado, em nome da sociedade, que Deus continue abençoando vocês, viu? Obrigado, Joyce, pelas suas informações. Olha, nada melhor do que a gente terminar uma edição dessa com, né, essa notícia. Eu saio daqui tão leve, tão feliz, na verdade, emocionado mesmo. Vamos aqui com WhatsApp. Vamos, WhatsApp, cadê? Aê, Adailton, José Bonifácio. Oi, Sandro, boa tarde. Manda um alô pra José Bonifácio. Ô, José Bonifácio, um abraço pra vocês. Cidade querida, né, já fui várias vezes aí. Vamos lá, a próxima Aparecida de Rio Preto. Boa tarde, Sandro, parabéns pelo jornalismo. Valeu. Wesley de Aracatuba. Manda um alô aqui pra nós do bairro Verde Parque. Alô, Aracatuba, Verde Parque. Tamo junto. Lígia de Rio Preto. Boa tarde, Sandro. Tô aqui, como sempre, ligadinho em você. Valeu, obrigado, viu, Lígia? Pela companhia. Sônia de Aracatuba. Boa tarde, gostaria de fazer uma reclamação. Tem terreno lá da minha casa, que a prefeitura não toma providência. Vem bicho pra minha casa, não sei o que fazer. Fica no bairro Água Branca 1. Passa o endereço correto aí, tudo certinho pra nossa equipe. Vamos ligar lá na prefeitura de Aracatuba. Tá bom, Sônia? Valeu, obrigado. Meio dia e 58 minutos. Olha quem tá aqui, Mira Filizola. Olá, seu santo. Tudo bem, Mira? Como é que tá? Eu tô ótimo. Nós estamos de blue. É, de azul. Combinando hoje, ó. Azul, é. Oi, gente. Tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Maravilha. Maravilha. Com a última notícia que você acabou de nos falar. Você viu, por sua vida. Que felicidade. Como é legal quando o amor impera, né? É. Dos dois lados. E agradecer a família doadora também. Nossa, é, então. Porque só quem é mãe, quem é pai sabe, né? Com certeza. Abrir mão, assim, e fazer essa doação. É maravilhoso, maravilhoso. Mira, bom trabalho. A gente se fala, tá bom? Obrigada, meu amigo. Tá pintando novidade por aí. Até amanhã, 11h30. Tchau. Uh! 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 Uh!